Em entrevista ao programa Voz do Brasil, a Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância do Ministério da Cidadania falou das iniciativas do governo federal para garantir a proteção das crianças de 0 a 6 anos. Vamos ver. A nossa intenção é fazer com que todo o Brasil volte o seu olhar para a importância do investimento, dos cuidados com a criança nessa fase da vida, que é considerada muito importante, porque é um período onde a plasticidade cerebral é muito grande. Então, todos os estímulos e as relações que essa criança vai estabelecer nessa fase, elas são primordiais para o restante da sua vida. O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, a Secretaria Especial de Cultura, no Ministério da Cidadania, a Secretaria Nacional de Assistência Social e outras secretarias também importantes. Juntos, nós estamos compondo uma agenda onde nós vamos passar o mês inteiro debatendo sobre este tema.